Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus para você, para a sua família. Elevamos nossa prece a esse bom Deus, de misericórdia e de bondade. Dizemos a mãe, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se-me em segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Minha nossa querida mãe, intercedendo por nós. E rezamos por você, que está em casa, iniciando suas atividades, saindo para o trabalho, retornando dele, doente, enfermo, no hospital. Rezamos pela sua saúde, pela sua recuperação. Caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, domésticas, porteiros e vigias, condutores de crianças para escola, feirantes, aposentados, ginastas, correm pela manhã, pedreiros, eletricistas, médicos, padres, seminaristas. Rezamos por todos, todos vocês. Que Deus abençoe e proteja. E iniciando essa prece da manhã, dizemos, Senhor, No silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver, além das aparências, teus filhos como tu os vês. E assim só ver o bem em cada um. Pois, Senhor, Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda a maldade. Que só de concórdia viva o meu espírito. E seja eu, Senhor, Tão bom e alegre Que todos, quando tu se achegarem a mim, Sintam o teu amor, O teu perdão, A tua presença. E vamos à nossa querida mamãe, A mãe de Jesus. Ele nos la deu como nossa mãe. Querida mãe, Aos teus pés nos colocamos Para agradecer-te e suplicar-te. Olha com bondade Os que sofrem Onde quer que estejam. Rezo por eles. Rezava pouco na capela. Os que passam por dificuldades Econômicas, De relacionamento, Sobretudo na família. Sintam em seus corações Angústia, Decepções. Tu que trazes o menino Jesus Em teus braços, mãe, Intercede por mim, Por aqueles pelos quais eu rezo. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó mãe querida, Unir teus rogos aos nossos, E assim possamos sentir Jesus, Nos abraçando, E nos acolhendo, Junto ao seu coração amoroso. São Francisco de Assis, Sentia essa presença amorosa de Jesus. No Monte Alverne, Ele rezava e dizia, Grande e magnífico Deus, Meu Senhor Jesus Cristo, Iluminai o meu espírito, Dissipai as trevas da minha alma, Dai-me uma fé íntegra, Uma esperança firme, E uma caridade perfeita. Concedei-me, Senhor, Que eu vos conheça muito, Para poder agir sempre segundo Os vossos ensinamentos, E de acordo com a vossa santíssima vontade. E terminava dizendo, Meu Deus, E meu tudo, Meu Deus, E meu tudo, Dizia também, São Padre Pio, Ao longo do dia repetia, Senhor, Vós sois minha luz, Sem vós estou nas trevas, Meu Deus, E meu tudo, Tudo, Tudo para nós. E é por isso, Que nós, Com confiança, Vamos a Jesus, E colocamos, Sob a sua proteção, Nossa família, Nosso trabalho, Nosso trabalho, Os que moram, Convivem e trabalham conosco, Senhor Jesus, Protegei-nos dos assaltos, Incêndios, Sequestros, Livrai-nos, De todo tipo de violência, Da calúnia, Da difamação, Afastai para longe de nós, As pragas, Todos os males físicos, Psíquicos e espirituais, Senhor, Confiamos a vós, Nossa família, Confiamos a vós, Nosso trabalho, Que ninguém, Ninguém, Com má intenção, Possa, Nos prejudicar, Confiamos, Senhor Jesus, Em vós, E sempre, Nós temos um pensamento, De Santo Agostinho, Hoje, Dia 23, Diz ele, Ele não hesitou, Em assumir para si, Nossas falhas, Jesus não, Hesitou, Em assumir, Nosso sofrimento, Nossos pecados, Morrendo, Para nos salvar, Obrigado, Jesus, E pedimos, A bênção do Senhor, Para nós, Para nossa família, Para os remédios, Coloque-os diante de você, Para você, Pela sua saúde, Pedimos esta bênção, Senhor Jesus, Vós quisesses nascer, E crescer, Numa família, Experimentando as alegrias, Dificuldades, Que cercam a nossa vida, Senhor, Nós vos pedimos, Por esta família, Digo o sobrenome, De sua família, Minha família, Figueiredo Braga, Negri, Do Dom José, Rossi, Do padre Marcelo, Gomes, Do Gerardo, Sua família, Senhor, Protegeia, Guardaia, Acompanhai os passos, De seus membros, Com o vosso olhar, De ternura, De perdão, De misericórdia, Conduzi o Senhor, Pelos caminhos da fé, E do amor, E abri para eles, As portas da prosperidade, As portas da prosperidade, E emprego, E aos que trabalham, O necessário para si, E para os seus, Por isso, Senhor Jesus, A vossa benção, Para nós, Nossa família, Os remédios, Os remédios, Pela sua saúde, O Senhor, Os abençoe, Os guarde, O Senhor, Volva-se o rosto, Para vós, E vos dê a paz, O Senhor, Volte a sua face, E tenha misericórdia, De vós, O Senhor, Os abençoe, Com todas as bênçãos, Celestes e terrestres, O Pai, O Filho, E o Espírito Santo, Amém, E nós dizemos, Senhor Jesus, Permanecei conosco, E que a luz da vossa face, Misericordiosa, Resplandeça sobre nós, Nossa família, Ao longo deste dia, Paz e bem, E até amanhã, Se Deus quiser,